Hum, vai tu matar bem, irmão? Rapaz, irmão, tu tá ligado, né? Hum? Antes nós desenrola, nós desenrola, já derrubamos dois, já. É, pra entrar no quadro da receita, tem que pelo menos matar uns dois por semana, irmão. Rapaz, meu irmão, missão da demissão cumprida. É isso, pô. Quando tu estiver na rua, tu me procura, entendeu? Eu quero te cadastrar aí.